Menina safadinha, menor de idade Menina safadinha, menor de idade Ela lente dos pais dela pra encostar com os mandaques Ela lente dos pais dela pra encostar com os mandaques Ela gosta dos favelas chiques da comunidade Pelo cheio de tracado, me corta tatuagem A fumaça nem se fala é todo dia toda hora A fumaça foi, é todo dia toda hora Puxa o pé de solta é sonho Não tem como uma novinha, brisar uma louca Pois não tem como uma novinha, brisar uma louca Tem como uma novinha, brisar uma louca Tem como uma novinha, brisar uma louca Preto cheio de prata, que porta tatuagem A fumaça nem se fala é todo dia toda hora Puxa o pé de solta é sonho Puxa o pente e solta, puxa o pente e solta, é sono Puxa o pente e solta, também como uma malvinha Surprezado e maluco, ele na sapatinha, menor de idade Ela mente pros pais dela, pra encostar com os Vandrak Ela mente pros pais dela, pra encostar com os Vandrak Ela gosta dos favelãs chique da comunidade Pento cheio de caca, encontro a tatuagem A fumaça nem se fala, é todo dia, toda hora A fumaça não foi, é todo dia, toda hora Puxa o pente e solta, é sono Puxa o pente e solta, puxa o pente e solta, é sono Puxa o pente e solta, também como uma malvinha Brisa no maluco, não tem como uma malvinha Brisa no maluco, menina safadinha Menor de idade, ela mente pros pais dela, pra encostar com os Vandrak Ela mente pros pais dela, pra encostar com os Vandrak Ela gosta dos favelãs chique da comunidade Pento cheio de caca, encontro a tatuagem A fumaça nem se fala, é todo dia, toda hora A fumaça não foi, é todo dia, toda hora Puxa o pente e solta, é sono Puxa o pente e solta, é sono Puxa o pente e solta, não tem como uma malvinha Brisa no maluco, não tem como uma malvinha Brisa no maluco Puxa o pente e solta, é todo dia, toda hora